Chegou bastante coisa, hein? Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje é um vídeo diferenciado, tá? Quero avisar pra vocês que hoje, quinta-feira, especialmente hoje Não vai ter live porque hoje é dia do meu aniversário, dia 25 de agosto Caiu logo no dia de live, né gente? Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários, por favor Pra que dia que eu faço a live dessa semana Se vocês querem sábado, domingo, segunda, terça, tá bom? Por favor, que aí a gente vai mudar a live pra o dia que for mais votado, beleza? Então hoje como é um vídeo aqui de aquisições Eu também vou mostrar pra vocês uns presentes que eu acabei ganhando De alguns inscritos aí, amados do meu coração Obrigado aí pela força, tá gente? De cada um aí, cada um que compartilha os likes, dá like Compartilha os likes não, né? Compartilha os vídeos, dá like E enfim, né? Poxa, vocês são especiais demais pra mim, tá bom gente? Cada visualização pra mim é um presente Então muito obrigado Vou mostrar pra vocês aqui alguns presentes que eu peguei também durante esse tempo, tá? Do começo do ano pra cá Então vamos ver o que chegou, que chegou bastante coisa, tá gente? Então se você quiser deixar um presente pra mim aí Deixa aquele like, aquele comentário Se puder, compartilha Que nossa, vai ajudar demais, né? Já pensou? Daqui a alguns meses já é aniversário do canal E chegar no aniversário do canal com 100 mil inscritos Coisa maravilhosa, né? Bora lá, vamos ver Vou começar com esses dois itens bem conservados e bonitos, né? Que estão difíceis de encontrar ultimamente, hein? Eu consegui isso aqui graças a um parceiro Uma loja parceira aí, o Japa Games Quero agradecer aí pela parceria de sempre, ó Peguei com ele aí esse Super Famicom aqui bem bonitinho Com a Mario World Olha só como é bonita a label japonesa Ela muda a arte, tá? Bem legal Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês, né? Que saiu lá no Japão E aqui é o Nintendo 64 japonês também, tá? Por que eu peguei esse console? Porque existe algumas fitas japonesas, tá, gente? Que só vai funcionar no Nintendo 64 japonês Então por isso que eu comprei esse console aqui Pra poder testar o Mario Tennis Que só funciona no japonês Ó, ele segue o mesmo esquema do Super Famicom É o isopor aqui embaixo Tem uns remendos no isopor Que estão uns quebradinhos E a caixa aqui em cima Deixa eu mostrar pra vocês logo a caixa E a caixa é só uma luvinha, né? Ó, mas é bem bonita, né? As cores diferentes Bem legal E aqui está o console, ó Sem quebrados Bem conservadinho Bem legal Acompanhar um controle e a fonte Esses são os próximos itens Eu peguei dois Sega Genesis Sega Genesis é aquela versão que saiu Lá nos Estados Unidos, né? Que tinha que... Não podia usar o nome Mega Drive Nos Estados Unidos Já estava licenciado já pra uma outra marca O nome Então eles deixaram como Sega Genesis, tá? Mas esse é o Mega Drive, ó Esse daqui está com a saídinha de ar Tá com detalhezinho ali, né? Mas todos funcionam Ambos funcionam Já estão testados, tá? Vê essa leva de controle aqui também com eles, ó Testei um por um também Só um que deu um mau contato Eu não sei onde que ele está aqui Mas todos funcionam Junto com esse lote aqui Ainda vieram essas fitas aqui, ó Veio esse Ever Drive de Mega Drive, tá? Pra quem não conhece Ever Drive Ele é um cartuchinho multijogos Você põe os jogos aqui no SD Tem vários jogos nele, né? Aqui vieram dois controles Originais de Super Nintendo E bom estado, hein? Bom estado Opa Vamos lá, ó Cabo AV do Mega Drive Fonte do Mega Tudo paralelo E aqui parecia que o rapaz gostava de Mortal Kombat E futebol Essa Mortal Kombat Trilogy é legal, viu? Já joguei já Aqui mais um Ever Drive Cartuchinho cheio de jogos Mais Mortal Kombat Futebol Futebol, essa aqui é a original International Superstar Soccer Deluxe Original Tectoy Para o Mega Drive Ronaldinho 98 Essas duas aqui, gente Só funcionam em Super Nintendo Destravado Por isso que eu fiz essa marcação aqui, ó Quem tiver dúvida o que é um Super Nintendo Destravado Já tem vídeo completo no canal Faz tempo, hein? Campeonato Brasileiro 96 Ronaldinho 98 E mais um Ronaldinho aqui, ó Show de bola, né, gente? E antes de mostrar os conteúdos das outras caixas Vamos abrir um presente aqui E essa caixa aqui, gente Veio do Fabrício Aqui, na verdade, não é só um presente meu Um presente da Raquel também Ela tá ali, aguardando Na expectativa, querendo ver, né? Quero agradecer o Fabrício Aí pela consideração, por tudo, tá? Gente boa demais E se a gente tiver interesse, gente Nesse item aqui também Ó, veio bem embalado Ele trabalha com isso, tá? Vou deixar os contatos dele aí na descrição Deixa eu tirar aqui Pra mostrar certinho pra vocês Tá aí, galera Já abri, ó Tá tudo aqui certinho Ó aqui o selinho dele Ó, o Asgardiano Show de bola Seguem lá, hein, gente? E aqui, ó Tá a caneca da Raquel E essa caneca aqui, gente Aqui em casa é o seguinte Aqui a gente toma café Suco Come bolo Come sorvete Tudo dentro da mesma caneca A mesma caneca surge de café Depois a gente põe sorvete E toma dentro, né? Na mesma hora Depois do almoço, né? Sempre um cafezinho Um sorvetinho E olha só que legal Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha E essa aqui é da Raquel A minha gamer Que top, hein, gente? Então, ó O contato aí do Asgardiano Vai tá aí na descrição Tá? Ele sempre manda aqui, ó Falando que É produzida com carinho Com os melhores materiais, né? Beleza? Dá uma força lá, gente Link na descrição E olha só o capricho Que legal Olha como que ela é por dentro Show de bola, né? E aqui embaixo Aqui também A marca registrada Muito top, viu? Gostei demais E esse item aqui, ó O rapaz Ele falou pra mim Poxa, Edu Como é que eu faço Pra anunciar o meu PS4 Pro Sem tomar golpe? Aí eu conversei com ele Falei pra ele mandar fotos e tal E se ele venderia aí Por plataformas terceirizadas, né? E ele falou que sim Aí mandou aqui pra mim, ó Claro que eu nunca vou dar golpe na pessoa, né? Então mandou aí pra mim aí E a negociação, ó Veio 100% certo E ele já tá feliz lá com o valor dele Eu acho que ele vai pegar um Play 5, viu? Ele se desfez aí do PS4 Pro Bonitinho, tá, gente? Bonito Mandou bem embalado Acho que foi a primeira vez que ele Mandou coisas pelo correio Veio bem embalado Ele me pediu umas dicas lá E veio tudo certinho Controlezinho dele aqui Os manuais E a caixa e a luva da caixa E funcionando certinho, tá? Já testei Já joguei aqui um pouquinho Tenho interesse de ficar com ele Mas por enquanto não dá não Eu ainda não tenho o Play 4 até hoje Na minha coleção, gente Acredita? E quem não tem o Play 4 ainda Comenta aí pra saber se Eu tô sozinho nessa Tem mais alguém comigo no barco Ó, vieram os cabos dele aqui Aquele fonezinho também Que nunca vem E aqui, ó Não tem o berço, tá? Só esse detalhe O próximo item é ele, né? O concorrente do PS4 O Xbox Esse aqui é o Xbox One Aquela primeira versão Eu não tinha prestado atenção Nesse detalhe e tal Mas esse aqui, ó É fosco, ó Olha que legal Ele não é Black Piano Ele é fosco Sabe, né? Que o Black Piano Ele arranha De qualquer jeito Ele arranha, né? Então fizeram a versão fosca aí Um colega meu Que é fã de Xbox O Rafael Quero mandar um abraço pra ele Ele me deu uma dica, né? Ele falou, ó Essas daqui são as últimas versões E aí a Microsoft Corrigiu Essa parte do Black Piano Que legal, né? Muito bom Ó, o controlezinho Que veio com ele E os cabos Tudo funcionando certinho também Já testei E esse é o conteúdo De outra caixa Eu vou começar por aqui, ó Esse jogo de Xbox 360 Mortal Kombat 9 Complete Edition Essa versão aqui Ela vem até com o jogo O jogo tá lacrado ainda E tá aqui, ó O bichão Bem legal essa edição, tá? Vieram também uns jogos Aqui de Mega Drive, ó Veio esse Vieram esses daqui também, ó Esse aqui tá sem manual E aqui é o de Master System Master System tá completinho Olha que show de bola Tá Continuando aqui, ó Jogos de Nintendo 64 Original Beleza Completinho aqui Mais um jogo de Xbox 360 Esse aqui tá só o jogo original A capinha é repro, né? Refeita Esse aqui tá completinho Esse é o japonês O Star Wars Shadows of Empire Original japonês A japonesa já é outro nível, né? Bem completinho e conservado Panfletos Tem tudo aqui ainda Show de bola, né? Olha aqui, ó Mais um joguinho aqui Original do Nintendo 64 Top Gear Rally E com o panfleto Beleza? E o último jogo Foi esse aqui, ó O Crash de carrinho Original Japonês também Tá vindo muita coisa japonesa ultimamente Nesse mesmo lote Nesse mesmo lote Ainda vieram esses dois videogames O Mega Drive Muito bonito, viu? Muito conservado Gostei Lindão esse Mega, né? Mega Drive E aqui está o seu controle original Fonte original E cabo AV Aqui é a caixa A caixa está toda reforçada De contact, né? Aquele plástico Pra poder Conservar Tem alguns que gostam Tem outros que não gostam Mas tá aí Master System 3 também Veio Sem quebrados É, sem quebrados Muito bom Pesado Esse aqui é o que tem O Sonic na memória Agora chegou a vez De eu mostrar pra vocês Mais um presente Esse aqui, gente Esse aqui eu ganhei do Liro Um inscrito do canal aí Liro, gente boa demais Um forte abraço pra você Seu pai, sua mãe Toda a família aí Muito obrigado pela consideração Eu fui Lá no Pernambuco Que é a minha terra natal Eu sou de Garanhuns Pra quem não conhece Fui visitar lá Meus parentes Depois de Nossa, depois de 25 anos Consegui ir lá Pra Pernambuco Visitá-los, né? E aí Não, 25 anos? É, por aí 25 anos Isso mesmo E aí o Liro foi E me deu esse presente Lá no aeroporto Fica aí com o vídeo Foi legal pra caramba Satisfação aqui em Pernambuco Conhecer o Liro Amigo aí Que a gente Se conheceu na internet Jogando videogame O pai dele também Só o Tequimgopoia 98 Guru Lai Liro trouxe também Uma lembrança Aqui pra mim Tá aqui com a Raquel Vamos abrir aí Raquel Vamos abrir a lembrança aí do Liro Olha aí Mas não precisa se incomodar não Tá aí a lembrança do Liro Nossa Lembrança para meu amigo Cedu Liro 11 de 6 de 2022 Opa, valeu Caramba, que tal? Guru like aí na área Esse aqui é meu trio É, eu tava um pouco em dúvida Eu tava um pouco em dúvida Eu vi que você disse Rapaz, eu coloco Daí eu coloquei a Sheila Eu disse que eu vou colocar a Daí Porque ele ficar treinando Na live Liro é danado Aí eu coloquei a Daí Daí eu ainda vai rindo Que ele ficar treinando A onda com ele Ouro e ouro e crise Rapaz, Liro é danado Ô Liro, obrigado cara Deus abençoe É meu mesmo Obrigado, viu Obrigado Que legal aí Liro É mesmo Coloquei o nome Canal Cedu lá Nossa De que eu vou fazer 98 Caramba, obrigado Diamond Rindo Eu nunca vi Diamond Rindo, rapaz É mesmo, né É sempre sério É verdade, ó O bicho ainda tá rindo aqui Ô Liro Cara, que da hora Super gostei Vou deixar bem destaque lá Obrigado Obrigado mesmo, cara Que show Ele pegou logo o trio Foi o trio O triozão O trio do Massacre Liro, muito obrigado Viu pelo quadro, cara Gostei demais Pra vocês entenderem A interpretação desse quadro Todo quadro tem uma interpretação Vamos lá Esse trio aqui Desses três personagens É o meu trio preferido Esses três caras aqui Eu só escolho eles Quando o oponente É muito forte E eu tô querendo ganhar Tô com todas as minhas forças Então eu escolho Cris, Iori e Gorodaimo Meus três personagens preferidos Vamos dizer assim E aqui, gente Embaixo Ele colocou Aqui o nome do canal Muito legal E essa tela de fundo aqui É a minha tela preferida Amo muito essa tela aqui É a tela Tema do Do Takuma O Raiden E o Saishu O trio dos pais É uma tela muito icônica Que ela vai mudando A cada A cada cenário de luta Vai ficando mais O tempo vai passando Vai escurecendo Vai anoitecendo É muito show de bola Essa tela aqui É uma obra de arte Essa tela aqui De fundo Muito legal E caiu muito bem Gostei demais Obrigado, Lilo Deus abençoe Gostei demais Do presente aqui E aqui ele deixou Uma dedicatória E o dia que foi Foi dia 11 do 6 de 2022 Em breve Vou deixar ele aí Na minha parede Que eu estou mudando Até hoje Eu estou no processo De mudança Até hoje E ainda não deixei As coisas organizadas Mas eu vou deixar Uma parede Para essas coisas Importantes para mim Aí vai ter a placa De 100 mil inscritos Quem sabe um dia O negócio da minha faculdade Essas coisas tudo aí Continuando com os itens Esse daqui Foi umas aquisições Que eu fiz com meu amigo Edson Lá de Santana Um forte abraço aí Edson Desculpa a correria De ter ido na sua casa Acabei nem tendo Tempo de gravar Mas ele me passou Esses itens aqui E eu vou mostrar Para vocês aqui Agora Esse aqui é um item Bem curioso Na verdade Eu nem sabia Que existia Que é um segundo Analógico Para você jogar Com o 3DS Está aqui ele Fora da caixa Esse aqui é Para aqueles jogos Por exemplo Resident Evil Que você Com o analógico Daqui você É Você comanda O personagem E esse aqui Você comanda A mira Ou então A visualização Entendeu Tem esse item Também bem curioso Não sabia da existência dele Está aqui um Rocksmith Esse aqui É para você jogar Com a guitarra De verdade O jogo Então está aqui Completinho Tem o jogo Que ainda está lacrado Está aqui dentro E o cabo O cabo que liga A guitarra Que esse cabo Ele costuma ser Bem difícil de encontrar O cabo Que é complicado Desse kit aqui Bom E aqui Foram Uma leve De Nintendo DS DSi No caso Veio Esse daqui Completinho Com caixa Tudo bem conservado Os itens dele São sempre bem conservados Está aqui O item E aqui Mais dois Nintendo DS Tem mais Dois DSi Desculpa Esses daqui São os Azuis Azuis Não sei Não sei como que fala não Me corrija aí E está bem completinho Também Tudo certinho Beleza Esse negócio aqui Também é bem curioso Ele falou que comprou Nunca usou Esse aqui é para você É uma telinha Para o Nintendo Wii E aí Essa telinha Você usa no carro Espera aí Deixa eu colocar aqui Olha aqui Como é que fica Fica no carro A telinha E Isso aqui é bom Para quem Tem criança E tal Ou então Quem trabalha de Uber Já pensou Um diferencial Você colocar um Nintendo Wii Aí Destravado Com o Mario World Para os seus clientes Jogarem Que show de bola Então está aqui Você conecta O Nintendo Wii Aqui embaixo Aqui tem todo O suporte Para você colocar Ali no carro E aí Dá para você jogar Nintendo Wii No carro Enquanto dirige Enquanto viaja É claro Os ocupantes Do banco de trás O motorista não Porque afinal de contas O motorista Nem gente é Ninguém pensa nele Brincadeira É que eu sou motorista E sei como que é E essa versão aqui Do Nintendo DS Lite Essa é a primeira vez Que eu vejo Nunca vi essa versão Aqui E para mim É novidade É uma versão Limitada Edição limitada Do Pokémon Uma versão limitada Do Pokémon Veio logo dois Veio logo dois Esse daqui Ainda está aqui Com os negócios E esse daqui É o que eu abri Para a gente Mostrar aqui Esse aqui Foi o que eu dissequei Aqui está O videogame Gente Que legal Essa daqui É a arte Que fica aqui nele Tem dois Pokémons Tem esses dois Pokémons Aí Ela É aquela versão Que ela é retrocompatível Com jogos de Game Boy Advance De estar aqui embaixo Aqui E olha só Ele está bem conservadinho Bem legal Deixa eu Abrir aqui Para mostrar para vocês Por dentro ele é cinza Esse aqui Ele liga aqui do lado Por dentro ele é cinza Funcionando certinho Mas bem bonito Esse detalhe aqui dele Bem legal Aqui Veio um DVD Também Que é para você Colocar nele Brincadeira gente Como é que põe um DVD Aqui eu não tenho A mínima ideia Do que que seja Aí tem aqui Também os manuais Dele Carregador E tem uma bolsinha Também Com os mesmos Pokémons Que estão fazendo A arte aqui Nessa bolsinha Também Que legal Vocês já viram Desse aqui Deixa aí nos comentários Primeira vez Que eu vejo esse item Tinha até esquecido Esse é o último item Que é um Controle de Wii Esse aqui é o Wii Remote Com caixa Com caixa Olha como é que vem Essa aqui é a versão Que tem o Motion Plus Embutido nele Por isso que ele é Um pouquinho maior Tem mais uma pecinha Aqui embaixo Aqui Aqui embaixo Aqui Originalzinho Show de bola E gente Olha que sensacional Eu falei para ele Que não ia ter live Quinta-feira Que quinta-feira Era o meu aniversário E você acredita Que ele me deu Essa peça aqui De presente Que top Gente Ele sabe que eu gosto De Cavaleiros do Zodíaco E para quem não conhece Gente Isso aqui É uma edição DD Panoramation São as minis Clot Meat Dos Cavaleiros do Zodíaco Os minis Bonequinhos Essas edições Clot Meat Que são as mais As mais Vamos dizer assim As mais bem acabadas A mais bem fiel Ao desenho mesmo É bem parecido Com o desenho Bem show de bola Isso aqui Ele monta Vem todo esse cenário Esse daqui É a versão da Atena Então vem esse cenário Aqui com a Atena Eu ainda não abri Cara Edson Muito obrigado Deus abençoe Isso aqui Nossa São as coisas Que eu mais gosto Games Cavaleiros do Zodíaco Os animalzinhos E os carros Olha que show de bola Deixa eu abrir aqui Para ver Esse aqui é o kit Desmontado Vem o relógio de fogo Das 12 casas Olha que coisa legal Gente O relógio de fogo Vem aqui Parte do cenário Escadaria Os pilares Esse aqui Mostra na Na abertura Do anime Esses inimigos Sendo derrotados Pelo meteoros De Pegasus E aqui está Atena Deixa eu Colocar aqui Para dar um foquinho Melhor nela Olha gente Bem bonita E ela é pequenininha Ela deve ter aqui Uns 8 centímetros Mais ou menos Que essa versão É as pequenas Dá para você mudar O rosto dela Mudar o cabelo Show de bola Vou mostrar para vocês Um pouquinho Da minha coleção De cavaleiros Está tudo bagunçado Aqui em casa Ainda não coloquei Tudo Aqui à exposição E está aqui gente Um pouquinho Das minhas Clotimit Do meus Cavaleiros do Zodíaco A única versão Que eu tinha De The Panoramation Desses pequenininhos É esse aqui O Wiki Eu tinha só Esse pequenininho E olha só Essa versão aqui Dos anos 90 Do Shaka de Virgem Que é o meu signo Eita Caramba O Shaka derrotou o Wiki Ó Esse daqui São os bonecos Dos anos 90 mesmo Aqueles que eram Bem feinhos Que todo mundo queria Inclusive eu E agora Eu tive a oportunidade De ter Rapaz Coitado do Wiki O Shaka derrotou ele Aqui Ó Tem mais alguns Aqui Tem uma revista herói Aqui também Minha coleção Está jogada E bagunçada Gente Tem alguns DVDs Aqui também Eu lembrei também Do presente da Brenda Está aqui Brenda Deus abençoe Que presente top Está aqui também Para eu colocar na parede E aqui em cima Do guarda roupa Tem mais alguns Meus Esse aqui É que eu guardo De coração Também Que foi autografado Pelo Gilberto Baroli Que é o dublador Do Saga de Gêmeos Está aí um pouquinho Da minha coleção De cavaleiros E eu estava lembrando Gente Esse daqui também Foi um presente Do Edson Do Edson O Edson Só me dá presente top Muito bonito Gostei demais Esse daqui É um Bomberman Que aqui é um relógio E ainda é um Uma espécie de cofrinho Para você colocar a moeda Aqui Show de bola Olha que lindo Guardo com muito carinho Até hoje E esses são os últimos itens Está bom gente Desse vídeo Quero agradecer a presença De cada um E gente Veio mais esses Dois Mega Drive E esse Sega Saturn Que ultimamente Está difícil Encontrar Da Sega Saturn Está todo mundo Me procurando Esse aqui é o branco Aí já sabe né Não tem a tampinha de trás Que a galera gosta De comer Tomando café com leite Esse aqui Ele é japonês Essa edição é japonesa Tá E tem o Controle aqui Tudo certinho Controle original Coisa bonita hein E os cabos Galera Então esse daí Foi o vídeo tá Eu espero que vocês Tenham gostado Se interessou por qualquer coisa Aí Meu WhatsApp E meu Instagram Está na descrição Tá joia E também Não esqueçam de votar Que dia que vocês querem Que a gente faça a live Dessa semana né Que não teve live Por conta Do aniversário Beleza Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E a gente se vê em breve Precisando crescer a coleção O WhatsApp e o Instagram Na descrição Precisando crescer a coleção O WhatsApp e o Instagram Na descrição Tchau Ehm É A CIDADE NO BRASIL